Fala minha rapaziada Se liga aí, Bungie Oliver De Cedro Meu mano Juliano Garcia, que toca no vibração, violonista Um abraço pra rapaziada aí Acho que o meu capital Bungie é meio médio, né? Tava o captador, não sei A marca que era, né? Ele queria trocar, deixar um som um pouquinho diferente Botei captador LK Simples, se liga aí no som dele Acústico, ele é bem médio O som dele ligado aí E tirar o som bem parecido também E tirar o som dele Aí